Item 2, Pingente de Peixe Antigo Preste atenção aos Fogos Fátuos, que aparecerão no Rio Nehrim Pois eles podem indicar a presença do segundo selo, o Pingente de Peixe Antigo Melhor pegar peixe fantasma à noite Como recompensa, a gente vai ganhar aí uma moeda do game Mais 666 em dinheiro do jogo e a skin aí, Ratos Mortos Eu vou clicar aqui e acompanhar a missão E aqui no canto superior direito da tela, ele pede pra gente viajar aí ao Rio Nehrim Pegar Bess da Boca Pequena Fantasma com Lesma Arco-Íris Pegar o Black Bess Fantasma, Larva de Besouro E pescar aí o Pingente de Peixe Antigo no local dos Fogos Fátuos E vá até a Pedra Druida no Lago Lunistar Bom, então ele tá pedindo aqui pra gente equipar com algumas riscas em específico Aqui com a Lesma do Arco-Íris e a Larva de Besouro A Larva de Besouro, a gente já conseguiu ela, já tá no nosso inventário E também eu tenho aqui a Lesma Arco-Íris Onde eu comprei o pack lá com 99 moedas Veio a skinha pra mim Bora lá então pro Rio Nehrim Chegando aqui no mapa no Rio Nehrim Vou dar um spawn aqui, um bom estacionamento Bom, entramos aqui dentro do Rio E ele já tá ali a missãozinha pra gente na tela Pra gente capturar aí o Bess da Boca Pequena E o Black Bess Fantasma Um a gente precisa utilizar aí a Lesma de Arco-Íris E o outro a Larva de Besouro Vou clicar aqui novamente sobre a missãozinha Como você pode visualizar ele dá uma dica aí Que é melhor pegar peixes fantasmas à noite Então antes eu vou clicar aqui no meu inventário Eu vou utilizar aí nessa captura Com a Jing Winner 270 Ela tem uma resistência aí de 6kg Vou colocar aqui um gig, galera 14g, 4 barra 0 Pra gente utilizar aí as isquinhas do evento Tá aqui a minha Lesma Arco-Íris Clicando aqui sobre as configurações da isca Você percebe aqui que ela tem uma capacidade Pra anzol aí de 3 a 6 barra 0 Também tem aqui a Larva de Besouro Onde ela tem aqui uma capacidade de anzol De 2 barra 0 a 5 barra 0 Bom, vamos iniciar aqui Utilizando aqui a Larva de Besouro Pra ver se bate alguma coisa Eu vou encostar aqui, ó Próximo A esse veículo que tem aqui na água E vou avançar aqui meu horário já Pra parte noturna Olha que bacana, cara Umas luzinhas ali na água Bom, deixa eu ver aqui Eu abri aqui o meu O meu tablet Eu tenho mais ou menos aqui Algumas coordenadas Do Bes da Boca Pequena Único, ó São essas coordenadas 52,21 6,76 Caso você queira registrar aí pra você, ok? Então eu vou fazer o lançamento mais ou menos nessa região aqui Pra ver se sai alguma coisa Da onde eu estou aqui, ó Um arremesso é aproximadamente 40 metros Eu não sei se esses peixes possuem dentes Por isso que eu estou utilizando aí um Titânio Líder Titânio Líder é de resistência pra 6,9 Vou trabalhar esse primeiro lançamento aqui Com a isca próxima ao fundo Só pra gente ver Bom, vamos trabalhar com ela mais acima agora Ó, o Juninho pegou um bitelo ali em 4,780 gramas Bom, se ele der muito trabalho pra me tirar aqui na Na Jim Greener Eu coloco a Lock Opa, bateu, galera Nossa, bateu bonito Lindo demais Olha que bonito Tá aí, galera Capturado aí o nosso primeiro best da boca pequena Fantasma Lindo demais Lindo mesmo, ó Gostei Vou tirar aqui um registro Boa, garoto Pesando aí 3,276 gramas Vou clicar aqui em levar Ele já contabilizou pra gente ali O nosso primeiro peixe Coordenada, galera Mais ou menos nessas coordenadas Que eu tinha mencionado pra vocês aí, tá Bom, uma coisa que eu percebi aqui, tá, galera Que eu estou utilizando aqui A larva de besouro 10 centímetros E ele contabilizou ali Um best da boca pequena Fantasma Que na realidade era pra ser capturada aí Com a lesma arco-íris Agora, não sei se está trocado ali A tradução Mas provavelmente ele vai contabilizar aí Contabilizou aí de uma forma diferente Assim que eu conseguir Ver o que está acontecendo aqui Eu já trago com exclusividade pra vocês Eu não vou mostrar toda a captura De todos os peixes aqui Pro vídeo não ficar tão longo E tão ajudativo pra assistir, beleza? Então, assim que eu estiver próximo de finalizar Eu já trago aqui o que está acontecendo E a gente finaliza aí a tarefinha junto, tá? E mostro pra vocês O local exato Onde está saindo o peixe Aqui nas coordenadas Onde eu havia mencionado Já vai sair aqui O best da boca pequena Vou mostrar mais uma vez Tá aí, ó Best da boca pequena 52,21 6,76 Bateu bonito, galera Ó, rapaz Isso daí é verdão Tô achando que pegou O black bass fantasma Agora, hein Olha que lindo Nossa, lindo demais Tá pegando eles mais fácil Utilizando aí A larva de besouro 10 centímetros Então, caso você tenha sorte Interagindo aí Com as lápis Com as abóboras Dentro dos lagos Dos mapas E saiu pra você Essa larva de besouro E você não tem Moeda suficiente Pra adquirir lá O pack De iscas Você pode arriscar Vim aqui só com Essa larva de besouro Que você vai ter Bastante êxito Em realizar Essa missãozinha Beleza? Tá aí, galera Que coisa linda Um black bass fantasma De 4,840 gramas Muito bonito Eu vou clicar aqui Em levar Eu vou colocar pra vocês Aqui Uma boia marcadora Tá aí Black bass fantasma Essas são as coordenadas 54,98 Menos 14,40 Tá aí, galera Saindo aí O nosso penúltimo Black bass fantasma 4,697 gramas Tá dando uma experiência Bacana aqui Com a ginga Menos de 70 De resistência Pra 6 quilos Vou clicar aqui Em levar Bom, eu vou abrir Aqui pra vocês O meu tablet Pra mostrar aqui Algumas coordenadas Onde ele tá saindo Com mais facilidade Ele tá saindo aqui Próximo a esse veículo Que a gente tem aqui Na água Nessas coordenadas 42,36 Menos 19,56 Também ele sai Também ele sai aqui Desse outro lado Em 54,98 Menos 14,40 Ó, um arremesso É mais ou menos Nessa região E aqui mesmo Você pode arremessar Se você observar Tem uma moita Aqui na frente Tá, galera Ele tá saindo aqui Em volta dessa moitinha Você pode arremessar Aí Que você vai obter Êxito aí Na captura Beleza? Vamos ver aqui Se a gente consegue Pegar aí O nosso Último Black Bass Que tá faltando Nossa Bateu bonito Tá aí Tá aí, bitelo Tá aí, galera Conseguimos então Finalizar aí O Black Bass Fantasma Vou clicar aqui Em levar E agora Tá faltando aí Apenas 3 Bass Da boca pequena Eu vou me aproximar Aqui do local Onde eu havia mencionado Pra vocês Que é aqui Próximo A Este veículo Que tem na água E eu vou começar A efetuar aqui Uns lançamentos Nessa região Bateu bonito Tá aí Mais um Bass Da boca pequena Fantasma Vou clicar aqui Em levar Eu fiz uma alteração Ali colocando A lesma De arco-íris Mas eu vou abrir Pra vocês Aqui O meu cesto De pesca Mostrar pra vocês Aqui tá galera Que o Bass Da boca pequena Ele bate também Na larva de besouro Ou seja Você não precisa Necessariamente Utilizar ali As duas iscas Que o jogo Tá pedindo Vá que você Interagiu aí Com as lápis Ou as abobras E saiu apenas Uma isquinha Pra você Você tem a possibilidade De capturar As duas espécies De peixe Utilizando apenas Uma isca Ok Cansando aqui já Boa Então aí Finalizado Então A captura Do Bass Da boca pequena Fantasma Esse deu quase Cinco quilos Galera Quatro quilos Novecentos e quinze Gramas Quatrocentos e vinte e seis De experiência Vou clicar aqui Em levar E agora aí Ele pede pra gente Pescar o pingente De peixe antigo No local Dos fogos Fátuos Eu vou procurar Aqui galera É aonde é esse local E já mostro pra vocês Bom Eu vou dar uma rodada Aqui agora É no mapa Eu vou mostrar aqui Pra vocês O local de spawn Onde eu estou É aqui um bom Estacionamento E eu vou dar uma volta Aqui ó Pra gente chegar aqui É as profundezas rochosas É bom que a gente Procura aí Ver se tem Ó Tem uma interação Aqui ó Uma interação aí Que coincide Com o evento Do ano passado Logo aqui Atrás da árvore Aí ganhei mais colher De charoita 42 gramas 4 barra 0 Não custa nada A gente dar uma Uma passeada Aqui Pelo mapa Como foi atualizado Possa ser que tenha Alguma coisinha Escondido aí E passe despercebido Ó Do outro lado lá A gente sabe Que tem uma interação Passar aqui Por cima da madeira Ó Provavelmente é ali Galera ó Vou mostrar pra vocês Aqui no mapa Você vai dar um spawn Aqui Você pode dar um spawn Já aqui ó As profundezas rochosas Né Onde tem aqui Esse Toco de árvore Dentro da água É aqui que é o local Tá Onde ele está pedindo Na missão Tá ali ó Fogos fatos Mas antes de eu Capturar galera Vou continuar andando aqui Só pra gente Finalizar A nossa interação Aqui no lago Ver se sai mais Alguma skin interessante Ó Tem interação Pra cá Opa Saiu aí O gafanhoto Muito secos E a outra Aqui Cadeia Enferrujada Bom Creio eu Que era apenas Esses dois objetivos Que tinha ali ó Ah não Tem mais um Pra cá Tá aí ó Saiu E mais colher De charoita Tá saindo bastante Essa colherzinha Pra mim Bom Então eu vou dar um Spawn Naquele lugar Local que eu mencionei Que é aqui As profundezas rochosas Saindo aqui Nas profundezas rochosas Você pode pegar Aqui pra sua direita Ó E é mais ou menos Nessa região Ele tá falando Que é pra enroscar ali Eu vou utilizar Aqui a A isquinha Do evento Mesmo Ó Já enroscou Puxar aqui Bem de levinho Opa Saiu Vamos ver Tá aí galera Capturamos aí O baú celta Muito bacaninha Eu vou clicar Aqui em levar E agora ele pede Pra gente voltar lá É no lago Lunastar Pra gente finalizar Lá na pedra druida Aqui ele deu Aqui como prêmio O pingente de peixe Antigo Eu vou clicar Em pegar E bora lá então Pro lago Lunastar Finalizar Essa missão Chegando aqui No mapa No lago Lunastar Vou dar um Spaw Aqui A angra Pantanosa A bruxinha Ali Tá Contente Muito bem O próximo item É o golem truta Pegue a missão Vou clicar Pra interagir Tá E ainda Ganhei como prêmio Algumas iscas De rato morto Bom Finalizamos Mais uma missão Do evento De Halloween Eu espero ter ajudado Você Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa aqui o seu like Se você é novo Aqui no canal Convido você A se inscrever Venha fazer parte Da comunidade Shira Onix Agora ele abriu Pra gente aqui Uma nova tarefa Mas é um assunto Pra um próximo vídeo Beleza Vou ficando por aqui Até uma próxima missão Valeu Tchau